Aqui esquerda, então mesmo Só vem, só vem, você vai ter que vir comigo, porra, vem comigo Aí, porra, esse aqui não me morro não, filha das puta Banda de fudido Matei todo mundo sozinho aqui nessa porra, me respeita Banda de arrombado Música 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 . . . . . . O que é isso? Eu acho que eu faço isso aqui Eu vou fazer isso aqui Ah, e pado Nossa senhora Meu amigo Meu amigo Espera aí, não está funcionando meu hotkin Ai, não, 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 não Ah, velho, vocês estão trollando, velho Mano, eu fui testar minha hotkin, velho Mano, que time tra... Mano, mano Não pode regular não, filho, aqui é bagulho doido Que energia, que energia Não pode sobrar muito bicho Não pode sobrar muito bicho Nossa, Kina, você subiu? Não, subiu agora Nossa, você tomou HS? Caralho, eu tomei HS, Kina Mano, eu estava lutando lá atrás, você subiu, velho Parece que você tinha subiu, Kina Não deu tempo, cara Não deu tempo, cara Siga curando-te, dale Se me gusta, guastea Igual eu... O poder do Profi, o tenho eu Ei, 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 ei Guastea outra ultima Eh... Nunca está aí, em roxo, velho NOOOOO, você morreu? Seguro Nossa, eu quase morri muito agora, tá? Ah, joder Ah... Estou pegadíssimo! Me vou morir Ah... Estou pegadíssimo! Vim, vim cá, vim cá vim cá Ó... Entra da Trudeu, 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 trudeu Eu dei oi, eu dei oi Ah, o cara tava vindo pro site Pelo amor de Deus, né, cara? Eu respeito, cara Ah, eu morri, velho, morri Eu não cliquei, consegui clicar no food, mano Mas, eu colocaria também ele Meu Deus do céu, cara Vai tentar comprar a Marte, tomar o den da múmia Noooo Olha lá E aí E aí Ele tava com o HS Você tomou o HS na múmia? Teve duas, eu cliquei, ele clicou Ui Hahahaha Deu nem tempo Tô 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 tá voltando meu Deus como que você morreu? Passar do lado de casa do meio morreu eu vou Ai você não sabe quem faz melhor do quebrar Ai você me mori Ai 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 Ai, soltei, agora fodeu. Cara, beleza, pô. Beleza, saiu todo mundo da tela. Morreu? Óbvio, saiu todo mundo da tela, velho. Nossa! Bebeu 700. Que? Level 700. Nossa, moleque, cura aí, viu? Eu vi. O MiHS. Corre, porra. O MiHS, moleque. Caralho. Eu mandei aquilo porque eu achei que era aquilo. Boa. Ah! Nossa! Nossa! A parte de sua mão subiu. Sabe o que aconteceu hoje, T-Rio? Ganhei um mimo. Morrei. Aonde? Mentira. Ela ficou laranja o nome dela. Morreu mesmo, tô vendo aqui na live. Como que clipe? Eu quero ver como é que ela morreu. Ai, que saco. Chega. É. 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 Até que enfim, porra. Uh. Tropei, mano. Fechou. Sete horas. Vou abrir o baú, galera. Vamos lá, galera. Meu Deus. Venha só o que eu mereço, velho. Nada mais do que eu mereço. Lá. Um, dois, três e... Ah, fodeu. E agora? Ae, tá bom. Tá bom. Sorde de uma mão. Tá bom. Tá bom. Uh. Ae, galera. Uh. Uh. Ae, espiguitão segue. Eita, porra. Tá bom. Zabar, to 염ço. O, kurwa, swordzik dwuręczny. No i... Gitarra. Gitarra está. Ale mówił major, że spadnie. Library chiquí, mano. Yes... Ty, Rachel, meci! Jak się gada o tym locie, to leci! Co jest? A ty, temer, Ahmed? Não... Shit, man! Holy fuck, man! El Poliglotto! Que da puta, eu fiquei morrendo! Eu fiquei morrendo... Eu fiquei morrendo... Show... Cadê o Show The Plane? O que tá vendo? Show The Plane! O que é isso? É isso mesmo! Porra, eu bati muito mais que os facas! Ah, eu saí da sala! Não! Eu saí da sala! Mestre o Polo! Bora! Que confia aí! Digita um aí na live, viu? O que faz? O Paiano é bravo! O Paiano... O Paiano é bravo! Olha aí! O Paiano é bravo! O Paiano é bravo! Amém.